Se Luís Montenegro quer precipitar o país para eleições em sete meses ou oito, é uma escolha que o Luís Montenegro fará. Bom, então se o Chega está a dizer que pode negociar e o PSD não quer, os votos não se vendem, os votos trabalham, se constroem. Então o Chega diz que está disponível, quer fazer esse acordo, quer chegar a entendimento. Do outro lado dizem-nos não é não, bom, então procurem no Partido... Então procurem no Partido... Não, nós dizemos sim e é sim. Nós estamos a construir uma alternativa, nós estamos pela positiva, pela estabilidade. Portanto, se esses dizem, com estes não queremos falar, num partido que está basicamente em três blocos, chega PS e PSD, então o PSD terá que procurar no PS essa alternativa. O PS que já disse também que não vai fazer essa viabilização. Portanto, eu acreditarei até ao fim que é possível essa construção. Se não for, a responsabilidade será do PSD. Em relação à outra questão que colocou, sim, o Presidente garantiu que não só essa não transmita a posição dele, como não foi ele que transmitiu essa notícia. E disse-o abertamente, porque também, em nome da verdade, fomos nós que trouxemos o assunto e era sabido que era um assunto que nos preocupa, uma vez que isto foi plantado num jornal a dois dias das eleições legislativas. O Presidente da República deixou-me estas palavras claras, que ele não desmentirá. E só as digo pela importância pública que elas têm. Não fazia nenhum sentido. Quem escolhe é o povo. Foram estas as palavras? As palavras mais claras de Marcelo Rebelo de Sousa não podiam existir. Agradeci-lhe a clareza, agradecemos-lhe a clareza, em nome da direcção do Chega e do grupo parlamentar, que era importante que o país não vivesse numa mentira, de que o chefe de Estado estaria a querer boicotar a presença do Chega no Governo. Obrigado.